Basta circular pelas ruas para encontrar uma tenda com a comercialização do pinhão. Nesta, ao lado da rodovia, mas na área urbana de Marmeleiro, o trabalhador veio de Mangueirinha em busca do lucro. Aqui a gente vende muito bem, né? Vende pinhão porque a gente vende uns pinhão sempre bons, não muito verde, né? É boa a venda aqui, pessoal, é bom de vender aqui. De acordo com o comerciante, a pandemia não trouxe prejuízo na venda do pinhão. Com essa pandemia, eu acho que cresceu mais o número de vendedor, né? Porque antes a gente era menos vendedor, né? E com o mercado em alta, esse beltrônense encontrou uma forma de facilitar a vida dos apreciadores. O seu geralci fabrica e vende esses descascadores. Desde o inverno passado, ele já comercializou mais de 160 peças. E parte do recurso tem um destino especial. Ele compra e distribui cestas básicas a famílias carentes do município. Entregamos na faixa de umas 28 a 30 cestas básicas, né? Isso aí foi feito assim, mais ou menos, nessa faixa. E hoje continua novo, né? Esse ano continua de novo fazendo descascador de pinhão. Mas como bom vendedor, ele faz, digamos assim, uma explicação técnica do funcionamento do produto. O vídeo gravado em casa não poderia ser em outro local, ao lado do fogão a lenha. Focou aqui, apertou, já saiu o pinhão lá. E tanto faz o assado do que também o cozido na água. O processo de produção é árduo, já que a confecção é manual. Segundo o seu geralci, é possível fabricar em média oito peças diariamente. E para que o estoque tenha saída, é necessário uma ajudinha do tempo. Que o frio chegue logo. O frio, todo mundo espera e precisa também. Nossa lavoura aqui precisa do frio e estamos esperando. E o pessoal precisa da cesta básica. Então, do couro sai a correia e é isso aí. O pessoal esfriando, o pessoal vai procurar. E eu tenho aqui já uns prontos, né? E se pedir, não tem problema. Se demorar um dia, dois, aí, mas eu apronto. E eu tenho aqui, não tem problema.